Ninguém escolhe a música, a música é que escolhe a gente. Eu agradeço porque eu fui um escolhido e eu tenho muito prazer de fazer música, de compor, de cantar, de tocar as pessoas. Acho que é quase como uma missão, é você fazer aquilo que o teu coração está dizendo para você fazer e você entregar aquilo para as pessoas. Cada vez que eu pego um violão, uma guitarra, eu faço uma música, eu toco alguma coisa, não tem como não ver um sorriso nos lábios e não tem como ficar feliz com o que eu estou fazendo, porque eu acho que a música é uma das poucas artes, se não a única arte que tem essa conexão direta. Eu costumo dizer que música e perfume são as duas coisas que você mais se lembra na sua vida, de qualquer situação que você viva. Você vai lembrar da música que você ouviu quando você tinha seis anos de idade, você vai lembrar do perfume que a sua avó usava, aquilo vai te remeter a uma situação, vai te levar para aquele lugar. Música faz chorar, de verdade. Música emociona, de verdade. E música te leva a lugares que eu acho que poucas artes podem levar em termos de um sentimento verdadeiro, intenso e real. Essa música tem uma conexão muito grande, porque esse é um tema muito real e é um tema que eu acho que muitos casais vão se identificar. É aquilo que a música diz, é um cara querendo, de uma certa forma, reconquistar a outra pessoa e dizendo, cara, eu vou ser o homem ideal para você. Tudo que eu não fazia antes, eu vou fazer agora, porque é você que me importa. É o nosso amor que importa, é o que a gente vive que importa. Eu acho que isso está presente na vida de muita gente. Porque, na verdade, o cara fala, eu quero ser o seu super-herói, o seu homem perfeito. Então, eu acho que isso é uma coisa que conecta com muita gente. E eu acho que muita gente vai se identificar com o que a gente está falando nessa música. É bacana quando você encontra uma pessoa, um parceiro, que tem muita afinidade e que sabe do que você está falando musicalmente e as ideias batem. Isso foi engraçado porque a gente conversou quatro horas e fez a música em meia hora. Celso Fonseca é um músico, produtor, compositor, uma trajetória impressionante. E a gente, quando finalmente se encontrou, quatro horas batendo papo e em meia hora a gente fez a música. A música não foi só fruto dessas quatro horas de conversa, e sim fruto de uma vivência. Celso e eu, a gente sente muito parecido. Por isso a gente ficou quatro horas conversando, porque a gente tinha muita coisa em comum. E, sobretudo, a gente tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que tanto César quanto eu, quanto Dudu também, a gente tem um amor pela canção. E a canção é o que move, é o que emociona as pessoas. Acho que você, quando faz uma música, depois não importa o resultado. A música pode fazer sucesso ou pode nunca fazer sucesso na vida. Mas se vem uma pessoa e fala pra você, cara, essa música é a música da minha vida, não importa a situação, a canção tem esse poder de falar direto com as pessoas, pro coração, de coração pra coração. Então essa música, ela foi um processo natural. Foi, a gente se encontrou, sentou, começamos a tocar, e musicalmente a gente se entende muito bem. Pô, vamos escrever uma coisa que a gente gostaria realmente de falar, e que as pessoas realmente não falam, não têm coragem, mas no fundo, no fundo elas sentem. Foi natural, ele pegou o violão, ele tinha uma ideia, e começou a falar da letra. Eu peguei o outro violão, a primeira frase, e saiu fácil. E eu acho que saiu fácil exatamente por isso, porque a gente tem esse amor pela canção. Então eu acho que quando rola essa liga, aí não tem erro, e é muito divertido. E a gente foi plasmando aquilo, e surgiu seu super-herói. Sabe o que eu tava fazendo agora aqui? Orando, pra Deus, né? Não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, não serve. Por você, faz o que ninguém fez. Sou capaz de aprender. Se não fosse verdadeiro, seus mistérios... Só assim, eu serei pra você. Você tem noção do que eu vou fazer? Olha, como é que a gente imagina que o filho da gente tá bonito, né? Tá bonito, não sei se é tão bonito assim. O cara pegou a guitarra, né? Pô, faz o sol aí. Ah, eu sei, né? Ah, mas eu queria fazer. Você já viu como começa a música, a letra? Tipo, pô, todo mundo... O cara não sabe estar falando de uma paixão pra vida inteira, ou de um namoro, o que é isso? Dessa vez, vou pensar em nós, tomar mais cuidado. Pô, claro. Parece até um... É. É até um cara não, que pode ser um... Não, música boa é tudo. Que bom. Pô, começamos bem, né? Eu acho. Vocês estão, vocês começaram... Ah, essa música levou 30 anos. Quem falou isso? O Prateado? Genial, você viu isso, cara? A gente tá ouvindo a mensagem, a gente tá ouvindo uma música já, e não sente falta de nada. Às vezes você pode ter pessoas de mundos diferentes, que fazem música de gêneros diferentes, e esse encontro, ele produz uma terceira coisa, uma atmosfera diferente, e que faz com que aquilo se torne uma coisa única. Tem que realmente haver uma compatibilidade de sentimento. Nós compartilhamos, basicamente, 100% dessa ideia, desse sentimento. Juntar os três mundos, que é o mundo do pop e pop internacional, e MPB, eu acho que, de certa forma, isso é uma coisa muito natural, porque nós todos temos esse amor pela música, temos esse amor pela canção, e que faz com que a gente faça uma música dessas. Nenhum dos três tem nenhum preconceito com relação a nada. Tanto César quanto Dudu são muito generosos. É a minha contribuição, é a contribuição do César, é a contribuição do Dudu. É isso que faz a música se tornar uma coisa especial. Querer fazer uma canção que fala para as pessoas, e com as pessoas, se é que tem um segredo, é esse. Se você fizesse a metade, se você fizesse a metade. Você gosta, você gosta? Eu amo, porque ele faz uma base que ele vai com a voz, mas não atrapalha mais o resto da mente. Não é lindo isso? Muito lindo. Não é lindo de tocar, nem assim, né? Parece que eu não estou gravando para vocês, tá ligado? Estou gravando para alguém que eu fico tranquilo, entendeu? E o começo sem nada, né? É, é bem vazio. Vocês gostaram do baixo, assim? Eu só deixei ele bem, só é grave, mas assim, é um grave bonito, né? Cara, esse aí tá... Não, mas... Deve ficar bom. Demais, demais. Você viu que já tá aí, é isso. E o violão tem que ser assim, com esse som aí, com essa guitarra. Pô, mas esse violão foi... Não, mas tá, né? Pô, gente, cara, o som é... Isso ninguém vai fazer com esse som. E fluiu bem, né, cara? Achei que eu ia dar uma máscada nesse. Vocês riem, né? Ah, teve muita sorte, né? Não, vocês riem porque agora tá pronto, né? Mas você não sabe o que eu passo, né? Esse cara, ele sabe, ele começa ali, parece que ele faz um estímulo. Não, eu não sei. Não, você sabe? Ah, porra, você não falava, né? Você sabe? Não sei. Talvez essas coisas... Só esse sintetizador aí que você fica procurando alguma coisa e talvez venha alguma ideia e tal. Eu fiz ali, achei bonito, falei, olha que legal. Eu sei, eu sei antes, que eu fiquei decorando a música. Aí o Celso entortou lá naquele solo na hora, botou aquele susquato ali, mas ficou bonito. Nossa, que lindo, cara. Passa uma vassura naquelas notas, tem muita nota ali. Que isso, já tá no anem, né? Tá pronto ali, vocês não estão ouvindo, já tá pronto. Gravei uma guitarra guia. Depois eu quase caí pra trás quando o Dudu falou, essa guitarra tá valendo. Eu falei, pelo amor de Deus, Dudu. Ele falou, não, pelo nenhum, mexe nessa guitarra aí. Gravei uma guitarra guia com as cordas que eu não tô acostumado a tocar, enfim. Essa demo se tornou uma música de verdade. Quando a gente tava escrevendo a música, a gente já tava imaginando o tipo de ritmo e tal. Então a gente só sentou e tocou. Essas músicas, elas dão pra gente a oportunidade de a gente simplesmente sentar e tocar. Não há ali um plano, uma intenção, um objetivo de fazer parte de um nicho, de ter um certo ritmo, de pertencer, de tocar em uma certa rádio, um certo... Nada disso. A gente fez a música e tocou. Dudu, quando sentou no piano, fechou os olhos, sentiu, interpretou e tocou. Cada instrumento foi dando continuidade um ao outro. Imagina, a contribuição do Dudu com o arranjo e o piano que ele tocou. Cara, isso tem preço. Isso é a sensibilidade que ele tem e o coração que ele coloca em tudo que ele faz é impressionante. É tirar o chapéu. O Análaga, trazendo isso, tem a consciência de que, nesse momento, a gente tem que trazer a música de volta, a gente tem que trazer a canção de volta, a gente tem que trazer esse tipo de letra, esse tipo de assunto, esse tipo de discurso, que é o que move as pessoas, é o que conecta com as pessoas. É a música, é a canção, a temporal, que vai durar a vida inteira. Com sorte, graças a Deus, a gente fez uma música temporal e eu acho que essa música tem muito tempo pela frente, ela está sendo lançada agora e, para mim, foi uma surpresa enorme. É um prazer e é uma alegria imensa fazer parte disso, fazer parte dessa família e com uma música como essa.